Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas já sentiu falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Baby vem me procurar Baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas já sentiu falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor do ar O cheiro do amor do ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tava desesperada Louca pra me encontrar Um bebe vem me procurar 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 Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e na tia mamou Tá complicado dormir sem seus abraços e acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente estar perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes e na tia mamou Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Nem sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e na tia mamou Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e na tia mamou Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e na tia mamou Já faz dez anos que a dêus e na tia mamou Eu não tenho carro, não tenho carro assim Mas eu sou aquele cara que você sonhou Eu não tenho carro, não tenho carro Eu sou aquele cara que você sonhou Eu não tenho carro, não tenho carro Eu sei que você é a pessoa Vamos lá, você sou aquele cara que você sonhou Tô vendo pelas redes sociais que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não pra dar cara que na hora H ele faz direito Deu pra perceber se agora ele chegou a ponto G E eu já fui vir e arrasei Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só me lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só me lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Alô moçada linda de Santa Maria da Bovista Petrolina e esse faguinho dos teclados de Carvalho Tô vendo pelas redes sociais que o casalzinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Mas não pra dar cara que na hora H ele faz direito Deu pra perceber se agora ele chegou a ponto G E eu já fui vir e arrasei Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só me lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só me lembrar sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Isso é faguinho dos teclados falando de amor Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei muito tempo pra te apaixonar Em um minuto só eu perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né? Mas eu joguei E já trocou um grande amor por um instante Burrice né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Aô paixão Isso é faguinho dos teclados falando de amor Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma loucura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa É show papai Eu vou deixar você ir embora Mas só minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô Daniel do Paredão Isso é faguinho dos teclados de um carvalho Divulga mais, vai aí pai Mas é porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora você tava sumadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas só minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas só minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô Daniel do Paredão Isso é faguinho dos teclados de um carvalho Divulga nós, aê pai Mas é porque a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora você tava sumadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas só minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas só minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô Daniel do Paredão O seu namorado vai saber Que você tem outro Alô Daniel do Paredão O seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora E os cabra pra ser bom Tem que mexer a budinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E fazer melhor ainda Tem que ralar na peneira É 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 na peneira Alô meu amigo neném, para e dá uma ostentação Volta pra decebe, isso é parque dos teclados, não viu? Venha pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Uma dança diferente, que chegou para agitar É a dança do moído, e também da peneirinha E os cabra pra ser bom, tem que mexer a budinha A mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E fazer melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é quebrar É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído, é no moído É na peneira, é na peneira, é na peneira Enquanto uma poxa a gente ganha Enquanto outros falam a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Estamos calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando é sorte Quem disse que a gente não dava certo E que nada não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance O que deu uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Enquanto uma poxa a gente ganha Enquanto outros falam a gente ama Na cama, não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós dois O nosso amor tá cada vez mais forte Estamos calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando é sorte Quem disse que a gente não dava certo E que nada não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance O que deu uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não dava certo E que nada não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lance Quem disse que era só mais um lance Alô, se tão som Divulga nós aí, pai Eu já saí escondido Já farreava em segredo Agora ela terminou Vou pra balada sem medo Tinha conta de uma multiplicada por dois Tô pegando dois por dia Deixando outras pra depois Agora a bicha tá livre Ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco Você não viu nada Se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava Imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo Agora eu pego mesmo Eita, esse é fagão dos teclados de um cavalo Alô minha Petolina, vamos chegar Eu já saí escondido, já farreava em segredo Agora ela terminou, vou pra balada sem medo Já tinha conta de uma multiplicada por dois Tô pegando dois por dia, deixando outras pra depois Agora a ficha tá livre, ninguém me atrapalha Você achava que eu era louco, você não viu nada Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Música Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha do canto Saiu rasgando no salão bem miúdinho Alguns minutos assim viu cochichado Tu agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, tu quer o velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, tu quer o velho Porque sabe o que é que tem Fui no forró, tava uma bagunça danada Vi todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha do canto Saiu rasgando no salão bem miúdinho Alguns minutos assim viu cochichado Tu agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, tu quer o velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem pro velho Porque tu sabe o que é que tem O nome dele é Faguinho do Ciclado Faguinho dos teclados, Gil Carvalho Alô, tio HD Bebidas Divulga nóis, aê, pai Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu colete e meu chapéu Agradeço a Deus do céu Por ser um vaqueirão De guarda-petos, de gol, perna, da cintura Essa é a armadura do vaqueiro Do santão Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é muito mais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Alô, meu parceiro Já ganhei carro Ganhei modo Ganhei fama Mulher a da minha ama Sou do tipo garanhão Tô bem nascento no jornal E na revista Com meu cavalo Na pista Bato o coi no areão Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Lá no forró Vou arrochando as meninas Gasto a sola na botina Dançando no passo só Na minha vida Tem três coisas amarradas Que é gostar de vaquejada Mulher, mulher e de forró Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Na minha mesa tem uísque Tem cachaça Mulher vai beber de graça Por conta desse vaqueiro Se for bonita E tiver desimpedida Eu vou na casa E comida Roupa, lava de dinheiro Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Olha, nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom Ser vaqueiro é muito mais Tchau, tchau